Hoje o baile tá demais, mulherada vem me chamando Cheio de contadinhos pra dormir na minha cama Pedera tá me ligando, mas aqui eu digo tô Aqui se preparando, se liga que o pai tá onde Meu amor, eu vou voltar, mas eu vou te obedecer Hoje eu vou ficar com a outra pensando em você Tut, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra pensando em você Hoje eu fico com a outra pensando em você Tut, 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 quero ver Tudo, 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 minha fé Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Esse é chinês, safadinho Hoje o baile tá demais, mulherada vem me chamando Cheio de contadinhos pra dormir na minha cama Federal tá me ligando, mas aqui eu digo tom Pode ir se preparando, se liga que o pai tá bom Meu amor, eu vou voltar, mas não vou te obedecer Hoje eu vou ficar com a outra, pensando em você Tudo, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Tudo, 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 quero ver Hoje eu fico com a outra, pensando em você Hoje eu fico com a outra, pensando em você Música 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 Música